Vira a cabeça Vira a cabeça Tô de lado, tô de lado, che, tô de lado Tô de lado, assim vou cair Tô de lado, tô de lado, che, tô de lado Tô de lado, che, tô de lado, assim vou cair Tua crema, 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 tua cre Assim vou cair Lado, todo é lado, quieto é lado Ai, lado, todo é lado, quieto é lado Assim vou cair 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 Já estamos subindo Esse mago já estamos subindo Já estamos subindo Esse mago já estamos Já estamos subindo Esse mago já estamos subindo Ya tudo, já estamos subindo Esse mago já estamos Giud Tô a tremer, tô a tremer, tô a tremer Tô a tremer, tô a tremer, tô a tremer Já tá me subi, esse mago já tá me subi, é o quê? Já tá me subi, esse mago já tá me subi Já tá me subi Já tá me subi, esse mago já tá me subi, é o quê? Já tá me subi, esse mago já tá me subi Já tá me subi, esse mago já tá me subi Adiós, adiós.